Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia que eu tô usando pra subir patente muito rápido nessa nova temporada 41 da ranqueada e logo nessa partida que eu já vou pegar mestre 4 em poucos dias de temporada e tô subindo muito rápido, beleza? E quem tá falando com o Game, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um super estar da Inz. Mas olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Tamo aqui, claro. Free Fire, como sempre, estratégia insana pra você. Como eu falei, essa é a partida do Mestre 4. E tem muita gente aqui, porque eu caí em pack. A primeira coisa que eu faço pra subir muito é ir atrás de Kill no começo. Olha, o bicho tava na minha frente, ainda bem que ele não tava com a trova. Beleza? Então, eu vou caçar Kill mesmo. Um cara nas minhas costas, nem que eu não consiga. Mas eu tento, eu tento de qualquer jeito, fazer Kill no começo. Beleza? Então você, você devia fazer o mesmo. Eu só vou passar aqui minha estratégia. Você decide se você faz ela ou não depois. Beleza? Aí é com você. Mas cara, o que eu faço é isso. Peguei uma Kill. Já fico felizão, rapaz. Então a Kill já ajuda bastante. É, rapaz. Uma Kill já ajuda bastante. Pode não parecer muita coisa pra você. Mas faz chance. Olha lá, o moleque é de paraquedas. Mas a galera agora mostra, a galera é X9, dedura geral. E cara, por incrível que eu pareço, olha o que aconteceu. Eu fui tão ruim de perder pra perder pra um cara que caiu de paraquedas, rapaz. Mas tudo sob controle. Por quê? Porque depois que acontece isso, eu tenho um plano. Pegue essa rotação. Quando eu caio em pé que parruxar, beleza? Eu venho pra Riverside. Porque Riverside tem muito spawn de carro. Beleza? É fuga, meu irmão. É carro de fuga. Você vai cair aqui pra pegar e fugir. Tá ligado? Porque você tá sem arma. Você tá sem nada. Sem esperança. Meu amigo. Você tem que pegar o carro. E dar o fora, beleza? Meteu o pé. Não tem jeito. Então, ó. Eu pego qualquer carro que for porque eu tô de micha. Qual é a combinação que eu tô usando? Combinação do gás. Combinação de brinde pra você aí, ó. Caminho. Doutora. Ford. E micha. Beleza? Pega essa combinação. Não pegou direito? Volta no vídeo. Anota. Porque é muito importante. Você tem que botar essa combinação antes de entrar na partida. Eu tô usando ela pra praticamente todas as estratégias que eu tô fazendo. Essa combinação, ela é insana mesmo. Ela é insana. Serve pra muita coisa. E serve muito pra essa estratégia aqui dessa partida. Vai servir pra eu pegar meu mestre 4 bem aqui. Beleza? Olha o seguinte. Essas caixinhas, eu costumo parar pra pegar elas. Beleza? Mas você tem que saber. Toda parada que você fizer de carro, você tem que tá muito atento. Não pode ir de bocão pra lugar nenhum. Porque você vai tá sem loot. Depois que você estiver com loot, aí sim você se preocupa. Você pode se preocupar um pouco. E outra coisa. Você tem que ficar muito de olho em todo lado. Porque tem 40 vivos mesmo. É começo de partida. Então tu não vai querer ser eliminado em 40 vivos. Tu não vai. Tu vai querer perder 50 pontos de jeito ou maneira. Beleza? Então fica com cuidado. Essa primeira parte da partida. É a parte que eu mais tenho cuidado assim. Eu fico paranoico mesmo. Olhando pra todo lado. E eu não consigo andar de bocão pra lugar nenhum. Pensando que vai sair um cara dando na minha frente. E tá ligado com a troma. E aí vai me rodar. Beleza? Mas tranquilo. Então bora seguir aqui pra próxima parte da estratégia. Mas já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma das novas dicas. E estratégias de sana. Que eu posto aqui. Só posto o melhor. Tudo testado. Muito testado. Que eu jogo igual doido. Só pra passar pra você o melhor que tem no jogo. Olha o seguinte. O que é que eu faço? Eu sigo. Eu tô seguindo o princípio. Esse princípio é assim. Quanto menos eu me morro. Menos chance eu tenho de ser eliminado. Deixa eu te explicar. Quanto mais você se move pelo mapa. Mais chance você tem de encontrar alguém. E mais chance você tem de armar trocação. E se fosse armar trocação. Mais chance você tem de ser eliminado e perder ponto. Então eu fico paradinho no meu canto. Beleza? Refletindo sobre a vida. Sei lá. Eu vou fazer outra coisa. Vou pegar uma atividade da escola pra fazer. Eu faço isso, cara. Eu faço isso. Beleza? Quem nunca, né? Eu paro aqui. Eu me deito aqui. Beleza? E fico aqui de boa. E vou parar a atividade. Claro que nessa partida não, né? Porque você pode dar foco total aqui no vídeo. Mas quando eu tô jogando em off. Eu faço isso. E vou fazer outra coisa, meu irmão. Você vai editar um vídeo. Vou... Rapaz, faz uma thumbnail, beleza? Fazer outras coisas. Porque é isso. Tranquilidade. Ah, como isso? Se chegar alguém aí. Ah, meu jovem garfo é outro. Nós pensamos em tudo aqui. Presta atenção. Se chegar alguém, você vai ouvir. Você vai ouvir. O cara não vai chegar agachado. Tá ligado? Você vai ouvir ele chegando de carro. De moto a pé. Você vai ouvir de qualquer jeito. Quando ele ouvir, você pede seu celular e vier. É certo se distanciar do celular também, beleza? Porque aí já é demais. Você deixasse o celular lá em outra sala. E você tá lá e em outro lugar, tá ligado? Beleza. Ó, preparando aqui pra tirar. Pra fazer a thumb, né? Parando aqui. Ó, ficou top. Aqui é a thumb. Ai, do meio aí. Ô, Lontrena. Beleza. E depois que a safe fecha. Eu já vou procurar outro lugar. Pra eu ficar tranquilo. Tranquilinho. Demais. Esse lugar que eu procuro. Ele não é no meio da safe. Você pode ficar em qualquer lugar. Menos no meio da safe. Beleza? Nem no meio da safe. E nem no aberto. Exclui essas duas localidades da zona da sua mente, meu amigo. Porque se você tiver no meio da safe, ainda mais no aberto. Você tá ferrado. Você vai ser encurralado. Tanta tanta coisa ser encurralado facinho, beleza? É isso que os caras fazem aqui. Quem tá no meio do aberto com quem tá no meio da safe. É encurrala, encurrala mesmo. Cara, e tem partida fazendo essa estratégia? Acredite ou não. Tem partida que eu faço com essa estratégia que eu não encontro nem um cara da partida toda. Outras eu encontro só um. Outras eu encontro dois. Beleza? Por que que eu encontro esse pouco de gente? Cara, porque a partida vai chegando pro final. Ah, os vivos vão descendo. Eu não vejo ninguém. Ninguém chega perto de mim. Na hora que eu vou ver, tem eu e mais outro. Eu tô perto, perto demais do bui. É engraçado demais porque eu tô jogando lá. Aí, do nada, caraca, eu já tenho 10 vivos. Aí, né? Eu deito mais um pouquinho lá no meio da safe, lá numa construção de boa. Deito mais um pouquinho. 5 vivos. Aí, do nada, 3. Jovem, você vai ver muita partida assim ainda aqui no canal, beleza? Se você passar a acompanhar o canal, se você ainda não acompanha, né? Aí, você vai ver muita coisa desse tipo. E aqui, ó. Basicamente, eu perdi meu carro. Nesse momento, eu fiquei desesperado, rapaz. Porque tu é doida, se eu sei ficar muito louca, tirando dano que só. Tirando dano que só. Meu amigo, e eu sem carro. E eu vi a minha salvação aqui, era achar um carro aqui em PEC. Se eu não achar um carro aqui em PEC, eu tô perdido. Eu tava perdido. Se eu não achasse o carro aqui, eu tava perdido, rapaz, perdido. De verdade. Você, meu irmão, tenha muito cuidado com o seu carro. Beleza? Tenha muito cuidado com o seu carro. Pra ele não ficar atolado. E rodar todo dia, rapaz. Te deixar na mão, igual o meu me deixou. O meu me deixou na mão porque eu fui burro. Tá ligado? Porque eu vacilei mesmo. Eu não fui tentar passar uma rampa por cima do lugar que eu sabia que não podia não dar muito certo. E eu me rodei. Me rodei mesmo. Bem feito pra mim, rapaz. Bem feito pra mim. Olha, esses cogumelos aqui, eles salvam bastante quando você tá no meio do gás, viu? Você tá no meio do gás aí, tá acabando vida, acabando caminho. Pega um cogumelozinho desse aqui, que vai ajudar demais. Cara, esse cogumelo já me salvou muito também do gás. É uma coisa que sempre acontece. A gente é especialista em gás? A gente é. Mas só que até especialista ainda comete erros. Até especialista comete erros, cara. Não tem jeito de você ficar no gás, fazer muita partida sem nenhuma partida dar errado. Aí eu comecei a ficar desesperado. Ferrou, ferrou demais. O gás tá matando. Mas aí eu tinha que ir tão. Por sorte, eu tinha que ir tão. Se eu não tivesse que ir tão, já era. E aí, esperança. Ah, tirolesa. Meu amigo, a gente tem que ir pra avisar. A estratégia não deu. A estratégia era pra lutar agora, lá de boa na safe, deitadinho, tranquilinho, esperando a galera se eliminar, tá ligado? Os vivos baixar. Mas não, o que que eu tô fazendo? Agora eu tô lutando pra sair do gás. Acontece, imprevisto acontece. Você tem que lidar, saber lidar com o imprevisto, beleza? Se sua estratégia não deu certo. É muito importante saber lidar com o imprevisto. Cara, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Me ajuda muito até hoje na minha jornada, eu saber lidar com o imprevisto. Cara, meu irmão, eu sei jogar sem loot. Não vai me gabando, não. Mas, tá ligado? Eu consigo jogar sem loot. É uma habilidade que quando você desenvolve, você te ajuda demais. Jogar com loot, jogar sem loot, jogar com loot. Você tem que saber. Pra cada maneira, tem um estilo de jogo diferente. Quando você tá jogando sem loot, você não vai querer arrumar treta com todo mundo. Então, o que que eu faço? Eu me escondo. Você viu aí? Me escondi de todo mundo. Todo mundo passou. Eu fiquei sozinho, meu irmão. É isso que acontece. Você tem que jogar conforme o que você tem. Você tem que jogar com as cartas que você tem, né? Não adianta você jogar de outro jeito. De um jeito aí que não dá pras suas cartas. Que não dá pra ser jogado com o que você tem, beleza? Se você quiser jogar ruxadão, arruma loot. Beleza? Porque sem loot é difícil, rapaz. É difícil. Não é nada bom. Agora aqui, ó. Eu não sei como é que eu sobrevivi. O doido ali também é muito ruim. Aí eu também dei uma... A melhor defesa é o ataque. Sabe por quê? Quando esses caras tão te oprimindo. Cara, você tem que atacar. Eu não sabia disso, beleza? Isso ocorre que eu fui descobrir nessa temporada. Você acredita, meu irmão. Nessa temporada, essa galera que começa a te atirar. Se você correr, é pior. Se você correr, é muito pior, meu irmão. Eles vão continuar atirando. Agora experimenta virar pra eles e dar um capa. E dar pelo menos muito tiro nele. Deixa eles miados. Cara, aí eles vão pensar duas vezes em te atirar em tu. Cara, isso aí foi praticamente minha maior descoberta, beleza? Que a melhor defesa é o ataque. Se você quer se defender do cara que tá atirando em tu. Você tem que atacar. Tu vai ter que atacar. Então esteja preparado pra isso, beleza? Agora que o mestre 4 vai vir agora, rapaz. Temos 8 vivos. Uma kill. Você tá vendo? Eu não vou passar pelo aberto agora. Beleza? Eu vou tentar garantir ponto, meu irmão. Garantir ponto ação. Kill. Kill, tá ligado? Ah, não sou besta nem nada. Aquela galera ali tá tentando igual a 2. Mas aí sim. Enquanto eu tenho que ir pra safe, presta atenção que eu tento pegar o menos aberto possível. É pegando pedra. É pegando árvore. Olha lá. É tirando, tirando, né? E o pecilho do caminho sai. É, rapaz. Aí esse cara... Esse cara não tinha como eu ir passei sem com ele aqui. Então você tem que saber em quem ruxar. Você tem que saber em quem ruxar. A pessoa certa que você tem que eliminar. Beleza? Se você souber isso. Você não vai ser. Não vai a uma trocação à toa. Porque essa trocação aqui é extremamente necessária. Se eu não conseguir eliminar ele, ele vai ficar metido. Eu não gosto. Ele vai me deixar no trás. E olha aí, ó. Eu posso até ser eliminado. Mas eu tentei. E eu consegui, rapaz. Vinha, vinha, vinha. Deixa o like no vídeo. Se você confiou no mestre. 4. Essa estratégia pode usar. Que vai te ajudar muito. Clica nesse vídeo na sua tela. Essa estratégia daí também vai te ajudar. A pegar desafiantes nessa nova temporada. Vai ganhar muito ponto. Esperando lá. Fui!